Graça e paz do Senhor Jesus para você, meu amado. Estamos agora, depois de um período de carnaval, muitas festas, vamos começar uma nova etapa para o Brasil. Existe uma palavra que diz que o Brasil vai funcionar a partir do carnaval. Eu acredito que essa é uma palavra que muitas vezes tem até fundamento, porque muitas pessoas se preparam para o carnaval e aí param de produzir. Mas nós, o povo de Deus, você que está aí me assistindo, mesmo que não seja evangélico, mesmo que não seja de uma igreja evangélica, vamos crer que nestes dez meses e poucos dias, que faltam para terminar o ano de 2023, nós possamos correr muito mais, muito mais, e possamos produzir também muito mais para o nosso querido Brasil. Glória a Deus por isso. Hoje eu vou falar com você sobre ciúmes. Quantas coisas o ciúme pode trazer, quantas mortes, quantas destruições. E vamos conversar sobre isso. Vai ser muito bom, tá? Quero aproveitar e passar a agenda. A agenda dos acontecimentos aqui na Igreja Batista, Getsêmani. Vai ser muito bom. Nós temos 50 missões espalhadas, extensões da igreja, dentro de Belo Horizonte e da Grande BH. Temos cultos concomitantemente, simultaneamente, todas as noites, a partir das 19 horas. Uma programação linda para abençoar você e a sua família. Eu estou sempre no Tempo Central e vou também em algumas missões, vou lá ministrar a palavra em ocasiões específicas. Mas você não podendo vir aqui, venha participar. Temos células, mais de 100 células espalhadas por Belo Horizonte, pelo Brasil e pelo mundo. Também no exterior, em outras cidades, temos células muito lindas. São pequenos grupos que se reúnem ali para que juntos adoremos ao Senhor. Os meus livros, você os encontra em todas as livrarias evangélicas e você de outras cidades, pode pedi-los através do telefone 31, que é o código de Belo Horizonte, 3491-2266. Vai ser muito bom ter você aqui. Nós, além desses congressos que eu já estarei falando aqui, nós temos congressos o ano todo, tanto em nossa sede campestre, quanto aqui na igreja. Aliás, você pode vir aqui participar, porque já que temos cultos todas as manhãs, às 9 da manhã, às 15 horas, também a partir das 19 horas, vai ser muito bom ter você aqui participando conosco, hein? E aos domingos são seis cultos, 7 e 15 da manhã, 7 e 30 da manhã, depois às 8 e 15, depois às 10 horas, 14 e 30, 17 e 30, e o último, 20 horas. Caixa d'água, a última oportunidade no domingo de você encher-se do Espírito Santo. Vai ser muito bom ter você aqui. Enquanto você abre a palavra de Deus aí, baseado a nossa mensagem nesse livro aqui, Ciúmes, e nós vamos ler um texto aqui de Romanos 13, 13. Aí eu quero falar com você, pela ordem, dia 27 de fevereiro, temos o nosso motogete. Paralelamente, temos o culto dos empresários, o culto de atletas com Cristo, estou vendo ali na tela. Temos solitude, muitas coisas, mas particularmente o motogete e o culto dos empresários com o pastor Kleber no templo principal e no Jet Park, o pastor Wallace, o Barroso, o Rochinha, o Boni, uma turma muito grande aí de abençoados do Senhor, que são líderes aí, Barroso e etc, que são líderes Gilmar, também eu vou lembrando o nome deles, mas é muito legal, você pode vir, Entrada Franca, você que é motociclista, venha. Isso no dia 27 de fevereiro, última segunda-feira do mês, acontece todas as últimas segundas-feiras. Assim como temos na terça-feira, pela manhã, a partir das 8h30, estou vendo um quadro ali de avisos, no templo principal, dia 28, 8h30 da manhã, o conselho de pastores, você está vendo aí na tela também, aí depois vamos ter o pastor Edésio e o pastor Charles Edésio, é o pai do nosso deputado, Nicolás, Deus abençoe, que foi o deputado federal mais votado. E agora, você vai ver chamada também, para os segredos do coração. Olha quanta gente boa, nós vamos ter aqui, no mês de abril, olha, na primeira semana, de 3 a 9 de abril, no templo principal. Duas mensagens por noite, a partir das 18h30, vamos ter muitas oficinas, louvor, mas olha lá, os participantes, os predetores, Jorge Linhares, Pascoal Piragini, Tânia Tereza, Edméio Williams, Márcio Santos, e Oswaldo Lombo. Vou repetir aí, Jorge Linhares, Pascoal Piragini, Tânia Tereza, Edméio Williams, Márcio Santos, e Oswaldo Lombo. Você vai ficar em casa, com uma programação aqui, já separe sua agenda, de 3 a 9 de abril, na entrada franca, com grandes ministrações, oficinas, a partir das 18h, sempre de 18h às 19h, teremos uma oficina, um intervalo de 15, 20 minutos, e aí, duas ministrações, muito legal. Vamos à palavra de Deus? Vamos lá, depois de você ver a chamada, para o colégio, para os meus livros também, para a Clínica da Alma, ah, olha a Clínica da Alma, veja aí, a chamada, de 17h a 19h de março, nós vamos ter o ano todo, Clínica da Alma, no novo espaço, lá da Sede Campestre. Vamos ver a palavra de Deus, você vai vendo essas chamadas aí. Existem valores que são para toda uma vida, o Colégio Batista Getsemane é uma escola confissional, onde ensinamos e prezamos, não somente o presente da criança, mas também o seu futuro, menino é menino, menina é menina, Deus nunca erra, enquanto você pode decidir, decida por seu filho, que ainda é criança, matricule-o, enquanto há tempo, preparando-o para uma vida de prosperidade, de vitória e de compromisso com Deus e com a família, a partir de 4 meses, até o ensino médio, tem vaga para o seu filho, Colégio Batista Getsemane, uma grande estrutura, estacionamento para mais de 400 veículos, uma escola que preza pelos ensinamentos sagrados, matrículas abertas, ligue já. Não te mandei eu, seja forte e corajoso, coragem versus covardia, mais um livro do pastor Jorge Linhares, que vai te inspirar, trazendo ousadia para superar e vencer as adversidades. Deus ama os humildes, mas se entristece com os orgulhosos. Orgulho, um livro do pastor Jorge Linhares. Vamos aprender como nos livrar desse sentimento, que pode trazer ruína. Choro, tristeza, morte e prisão, tudo isso pode ser evitado numa família. Briga entre as mãos, do pastor Jorge Linhares. Esse livro relata uma história real, que não precisa ser a sua. A cura das feridas da alma, é um assunto que diz respeito à vida de todo ser humano. É preciso buscar ajuda e reconhecer os erros. Para sermos sarados, é ajudarmos outras pessoas. Ferida da alma, do pastor Jorge Linhares. Esses lançamentos e muitos outros títulos, você encontra na editora Jetsemane. Ligue agora! 31-3491-2266 ou acesse www.editorajetsemane.com.br Um grande beijo no seu coração! Viu como ficou importante você agora aí, tendo todos esses dados aí? É porque nós nos preocupamos com vocês, tá? Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos 13, 13. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos ilumina, ela gera vida. Todos os dias, você ao assistir os jornais, de todas as emissoras de televisão, ou mesmo ler os jornais, você nem se assusta mais com mortes por causa disso aqui, ciúmes. É um negócio impressionante. A Bíblia diz que isso começou lá no Ender. Quando Caim matou o Abel por ciúmes, inveja, são duas palavras malignas que andam juntas, ciúme e inveja. E isso é tão terrível que a Bíblia fala assim, olha, em Cantares 8, 8, põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas de fogo. Então, o ciúme, quando ele é usado por Satanás para o mal, ele leva à morte, ele leva à destruição. É chamado ciúme doentio. Existe uma ação de ciúme, que é você, como parte sagrada, ter aquela emoção e o sentimento por alguma coisa que você ama muito e que você quer preservar. Esse é o ciúme natural. Agora, Satanás faz o ciúme tornar-se doentio e a pessoa começa a viver em função de perdas. E aí é que entra agora essas grandes lições aqui, olha, porque a inveja, ela pode se misturar com o ciúme. Você vê que muitos filhos dizem assim, ah, mãe, a senhora trata melhor o fulano e tal. Ah, pai, o senhor trata melhor. E aquele ciúme que poderia ser algo tratável, dominado, conversado, dialogado, ô, filho, é por causa disso. Ô, meu filho, é por causa disso. Ô, filho, dialogar, ah, vou procurar vigiar. A pessoa guarda aquilo dentro de si e ela parte para uma ação como Caim fez, como Absalão fez, inveja do seu pai. Isso começou lá no Éden, quando Satanás era Lúcifer, era um anjo, era o querubim ungido, ele viu, ele olhou e viu Deus sendo adorado e os seus anjos dizendo santo, santo, santo é o Senhor. O seu coração envaideceu-se e ele encheu-se de ciúmes e ele quis ser igual a Deus, ele quis assentar-se no lugar de Deus, ele quis. eu como pastor já vi esse filme muitas vezes, a gente honra alguém na igreja, você tem mais facilidade às vezes de lidar com uma pessoa pelo temperamento, e aí dentro da igreja, dentro das famílias, em empresas, no dia a dia, com a vizinhança, no prédio, o ciúme passa do natural para o ciúme doentinho, e a pessoa passa a ter um ódio gratuito contra alguém. É isso que eu trato nesse livro aqui, porque facilmente o ciúme se torna em inveja, facilmente, em um momento mais simples ele pula para o mal, assim, um ateno em linha, Satanás pulou da bênção para a maldição, Adão pulou da bênção para a maldição, Absalão pulou da bênção para a maldição, Sansão pulou da bênção para a maldição, o filho pródigo pulou da bênção, saltou, ele foi, não foi Deus que permitiu dar bênção para a maldição, por quê? Porque misturou o santo com o profano, então muitas vezes é insegurança, eu trato nesse capítulo um sentimento de posse, a pessoa se sente dono do marido, dono da esposa, dono de tudo e usa tudo no singular, minha casa, meu carro, minha fazenda, meu relógio, tudo meu, tudo no singular e tira o plural e começa a ser uma pessoa possessiva, isso muitas vezes é um sentimento de inferioridade, o ciúme é tratado muitas vezes desde a infância por grandes psicólogos, é um assunto altamente espiritual, porque muitas crianças são ciumentas, elas não compartilham nada com ninguém, por isso que é importante você trabalhar essa questão com o seu filho dentro da psicologia infantil, da psicanálise infantil e da educação infantil, sempre ensinar seu filho a dividir o que tem, a ir numa creche, a ir num asilo, a ir num lugar, numa comunidade carente, numa favela onde tem crianças pobres, ir num hospital como o Paulo dita seu asilo, ir no caminhos para Jesus, mostrar para o filho o que é a vida, para que eles não precisem ter ciúmes, invejas, e isso se tornar uma ação maligna na vida dele, esse livro não deveria faltar na casa de nenhuma pessoa, porque ele é totalmente bíblico, totalmente é fundamentado na palavra de Deus, com várias ilustrações da minha própria vida, quanto da minha família, quanto do ministério, estou caminhando para 50 anos de pastoreio, com tropeços, com erros, com lutas, mas muito maior número de acertos, graças a Deus por isso, e uma coisa que eu procurei vigiar na minha vida é esta área aqui, então eu abordo muitos aspectos do ciúme, como eu já os tive e como eu pude vencê-los, isso é muito importante, inclusive esse congresso que nós temos, teremos de 3 a 9 de abril, nós vamos trabalhar o coração do homem, porque do coração é que procedem as fontes de vida, nós na clínica da alma que agora de março de 17 a 19, os nossos médicos, nossos psiquiatras, nossos psicanalistas, nós trabalhamos esta questão da alma, vai ser muito importante, doutora Alessandra, uma grande médica preletora, doutora Juliana, o doutor Tarso, a mostra, tantos preletores, tantas pessoas ligadas na área de medicina, porque muitas vezes a pessoa precisa ser medicada, ela precisa ser curada, e os nossos psicólogos, eu converso sempre com vários deles aqui, Amanda, Eugênio, tantos psicólogos que fazem parte da clínica também, eles falam, pastor, não é fácil lidar com uma pessoa ciumenta, ela não percebe, os nossos psicanalistas, doutor Francis, e muitos outros, eles dizem, pastor Jorge, eu fiz doutorado em psicanálise, estudei a área da psicologia, de Lacan, de Freud, fui estudando, fui estudando, e vi que a Bíblia é toda cheia de pessoas que foram curadas, e algumas que morreram, então você vê que esse texto, ele diz nesse texto aqui, Romanos 13, 13, andemos dignamente, isto é, no dia a dia, como em pleno dia, não em orgias, bebedices, em imundícias, divisões, não em contendas e ciúmes, está vendo, as duas palavras andam juntinhas, contendas e ciúmes, você percebe isso num namoro, aquela namorada, aquele namorado de ciumento, aí vem o feminicídio, vem a morte, vem o assassinato, como lá eu disse, de Caim e Abel, vem Satanás entrando, como ele fez, para querer ser Deus, querer ser dono, trabalhe isso na sua vida, ligue agora para a Igreja Getsemane, para a Editora Getsemane, adquira esse livro, inscreva-se na Clínica da Alma, fale, eu quero, eu preciso, e na segunda-feira nós temos aqui um culto solitude, só de cura emocional, nós temos na quinta-feira o culto, sarando a alma, nós temos aqui libertação, porque tem casos que é libertação, nós temos as tardes aqui, oração, clamor a Deus, vai ser muito bom ter você aqui, temos o Gislon, pastor, e a doutora Juliana, sua esposa, uma médica psiquiatra, que todas as terças-feiras, às sete horas da manhã, estão orando aqui na igreja, e você pode fazer uma campanha também, na terça-feira da vitória, eu prometo ungir você, você fala, pastor, eu tenho ciúme doentinho na minha vida, eu sofro muito com isso, aí eu vou orar por você, eu vou clamar a Deus, e nós vamos fazer uma campanha de oração com você, Deus te ilumine, Deus te guarde, vamos resistir, a Bíblia diz, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, eu te abençoo, em nome de Jesus, declaro a benção de Deus sobre a sua vida, entre no site da igreja, veja lá, a programação da igreja, e vem estar conosco aqui, Igreja Batista, Getsemane, cultos, todas as noites, a partir das 19 horas, uma livraria, uma praça de alimentação, tudo para você, telefone da igreja, ah, vou falar, 31-3448-9898, 31-3448-9898, um beijão, e fique com Deus, e agora, Motojet, na segunda-feira, e o Conselho de Pastores, na terça-feira, um abraço, meu amado, e o Conselho de Pastores,